Entrou o homem Estou ouvindo Estou te ouvindo Vamos esperar que o Instagram está indo mais devagar Quando você entrar eu coloco o Alan também Vamos esperando Vê se você clicando Numa camerazinha Que tem na tua tela Vê se ela não está desligada Tem um microfone Uma câmera Está ligada para estar na outra câmera É a live dos 40 mil Está faltando menos de 100 para dar 40 mil Imagina que a gente tivesse botado o pelo Nessa porra aí Vai dar 40 mil Agora vamos respirar puto que eu vou colocar o Alan Agora eu vou chamar o Alan O Alan entrou Tem alguma pauta especial A gente vai comentar agora os posts de Rayan É isso? Pauta para você não falta Eu estou esperando ele botar o PL Qual foi o investimento que ele fez passivo Sem risco de custódia Que rendeu mais do que o K97 Não é isso? Agora pronto Agora fechou Agora está o trio BPP aqui Agora a gente vai conversar Agora foi Quando a Europa vai mandar os árabes embora Da última vez foram 490 anos de escravidão A Gizia A taxa para você ser Jimmy Para você poder ser cristão Era seu primeiro filho ou sua primeira filha Para ser a quinta ou terceira concubina do cara Ou filho para ser o soldado ou o eunuco do arena É páreo duro O que você preferia aí, Ana? Dar sua filha para ser a quinta concubina do cara Ou filho para castrar logo? Eu não sei Foda, né? É um pensamento muito profundo para mim Boa, castrar o filho é brincadeira, né? É Estou perguntando aqui Por que a sua cor favorita é amarelo? Não é uma coincidência, Ana, não? Você não acha que as cores nacionais São um cara patriota, não é isso? Ah, é? Pensava que seu país era um país bom, hein? Não, meu país é minha família, não é isso ou não? E a minha família são as pessoas que eu Como é que chama? Que eu sinto que gostam de mim Que eu gosto dela, né? Amigos são as pessoas que amam E rejeitam as mesmas coisas, não é isso? Então sua família é grande, viu? Uma das maiores que eu já vi Você é adorado Rapaz, esse ano eu viro uma subcelebridade virtual A gente sai na rua de madrugada A rua vazia e aparece alguém que me conhece na rua, né? Estou fodido, né? Quando esse negócio começar a bombar Eu não vou poder mais sair na rua, hein? Está chegando a hora que vai bombar, né? É uma das coisas que a gente podia comentar aqui hoje, né? O que está vindo aí ano que vem É um bom momento para fazer evento, né? Porque as pessoas... O cara que é mais antigo, né? Quando o Bitcoin aumenta 10 vezes O cara não quer ir no evento, né? E quando o Bitcoin está caindo Ninguém quer pagar para ouvir sobre isso, né? Essa época que o Bitcoin está aquecendo Ainda está devagarzinho Que existe um interesse público E que a galera da geração anterior Ainda não está com medo de aparecer publicamente, né? Sim, vamos ver aí Então, terminando aí O nosso primeiro projeto de educação Assim, mais em massa Do Renato e do Ala E na hora... Antes de explodir os tributos, né? Bem na hora, né? Porque mês que vem, meu irmão Daqui a 40 dias já vai ser o triplo, né? Tem que ver como é que vai fazer Se vai vender um livro legalmente E dar o conteúdo de brinde Como é que eles caram... Porque se for a partir de 21% A Hotmart está fodida, né? É, vamos ver o que a gente vai continuar fazendo Por agora em diante, né? Vamos fazer... Por causa de meter o negócio em outro país, né? No Paraguai, no Panamá Uma porra dessa qualquer Ou uma plataforma, né? Que o cara paga em cripto Um abraço, né? É, vamos vendo Vamos aos poucos E vem aí A questão, pessoal É que o Renato e o Ala, né? São duas pessoas aí Um dos maiores nomes do Bitcoin no Brasil Eles têm ganhado cada vez mais visibilidade E a gente... Eu sou uma amiga deles, né? Parceira deles e amiga Já vendi o livro dele E quando eu vi essa alta demanda deles, né? De muitas pessoas querendo saber cada vez mais Sobre o que eles ensinam sobre Bitcoin Principalmente aqui o perfil do Corte 38ão Que é por onde eu estou falando hoje Foi um grande inspirador para a gente, né? Estourou esse ano E tinha muitas pessoas, né? Pedindo para eu aprender com o Renato Renato, como que eu compro? Renato, como é que eu faço? Renato, salva minha família? Renato, 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 o Ala, não sei o quê E eu abordei o Renato e falei Olha, vocês têm aí uma legião de pessoas Que querem aprender com vocês As coisas que vocês falam Que vamos organizar uma forma, né? De atender essa demanda Tem muitas pessoas querendo aprender com vocês Querem fazer exatamente o que vocês sabem E tal E foi aí que a gente pensou, né? No treinamento Bitcoin Blackpill No treinamento Bitcoin Blackpill É a forma como o Renato e o Ala Compram e guardam Bitcoin Tinha essa demanda aí Das pessoas saberem mais a fundo como que é E de saber com eles Então hoje a gente vai falar aí para vocês Que está na Black Friday o treinamento deles Tá bom? Vocês têm acesso não só ao treinamento deles Como ao livro deles, gratuito No LinkedIn, tanto no perfil aqui do Corte381 Quanto no perfil do Renato e do Ala Vocês têm acesso ao livro deles Vocês têm acesso ao grupo do Telegram Twitter, tudo Tá bom, pessoal? E é isso, gente A gente vai dar alguns recados aí para vocês E conversar com vocês aí Tem algum aluno já aqui do treinamento? Nós estamos com mais de 2.200 alunos já E é isso Tem que ver se avisou Avisou que tem essa live agora Para a gente bater papo nos grupos lá Dos alunos e tal Tem que ver se avisou a galera, né? Não, eu não avisei ninguém, sabe? Porque hoje a gente vai falar em especial Com o público do Corte381 E do Renato aí que está chegando novo Rapaz, há menos de 2 anos atrás Há um ano e meio atrás Esse meu perfil do Instagram Não tinha nem 2.000 seguidores Vai bater 40.000 hoje Foi graça 100% a esses meninos aí Fazendo corte, velho E o pessoal Ralf também Ralf foi um grande divulgador O cara fez um canal de Fez um canal de De acervo De YouTube Para manter o acervo Esse tipo de coisa Aumentou muito o interesse público Essa galera tem perfis aí Em TikTok Em Quai Em redes sociais Que nem eu não tenho, né? Os caras têm mais seguidor do que eu Se duvidar, né? E eles também conseguem monetizar, né? Essa galera Inclusive caras que não são só dedicados a mim Mas que usam os cortes também Tem vários caras na real Vários perfis que usam cortes aí Para monetizar O cara ganha dinheiro E ao mesmo tempo Divulga a mensagem, né? É Eles são os responsáveis Pelo canal ter batido esse Esse meu perfil do Instagram Ter aumentado desse jeito E se a gente tivesse investido Em botar selo, não sei o que Era capaz de ter o dobro de Hoje em dia de seguidores Vamos ver até quando Essas Big Techs vão permitir, né? A presença de gente dando a real Eu espero ano que vem Mais ou menos na época da eleição Até menos de um ano Porra, parar de utilizar Essas Big Techs, né? É, né, Renato? Sim, senhora? Seria o melhor Para você mesmo Então Todos nós Todos nós Vamos ter forçado Cedo ou tarde A deixar essa porra aí, não é isso? É É Cada um vai chegando Na sua hora, né? É, com certeza A gente está aproveitando Para divulgar o máximo possível Tem que usar Enquanto for conveniente, né? Tudo me é listo Mas tudo me convém É isso, tem que aproveitar Enquanto convém E depois, meu irmão Vazar um milhão Isso ir para o nosso TR E ir para as outras aplicativas, né? Que não vão ser tão escrotos, né? Que não vão utilizar a Big Data Do que você está vendo Do que você está curtindo Contra você, né? É Por isso Por isso que eu peguei pesada Ele no pé do Alô e do Renato Para eles trazerem aí Um produto Para ajudar o público deles Quem quiser aprender mais com ele Por isso que a gente está aqui Nessa live No corte 3 oitão hoje Porque é um público Que ajudou muito eles a crescer A gente veio aqui falar com vocês E é isso, pessoal O Saldanha comentou aqui Até o Saldanha estava aí com a gente Olha só Até o Balandro também O Balandro O pessoal que me mandou hoje de manhã O vídeo dele falando de mim O comando do cara O Rayan O comedor O Rayan Que fica botando Ele tem Bitcoin Ele fala isso de brincadeira Aquelas postagens dele mostrando travesti Essas porra também Acho que é brincadeira Eu acho que ele come travesti, não É um provocador É um brincalhão, não é não? É Repetindo marketing no Brasil O cara sabe como chamar O pessoal da internet O cara sabe É falar do Renato É falar de travesti É falar disso e daquilo Que vai trazer público pra ele É por isso que ele fala disso Tudo que ele fala Ele sabe o que ele está falando Não, e tudo no Brasil Vira brincadeira Você não viu o negócio Era Araquara, né? Era o genro de Araquara, não é isso? Também era? É, o sogro se apaixonou pelo... O sogro se apaixonou pelo genro O sogro estupou o cara, não é isso? Filmado E depois ficou chantageando o cara Que se não comesse ele Ele espalhava o vídeo do cara Dando a bunda, não é isso? Aí o cara botou o cara Que desgraça Que esgoto, que lama Que submundo, não é isso? Bicha, é foda Você pegar seu pai torando Como é? Seu marido torando O pai, rapaz Que desgraça O quê? Hoje ele já estava fazendo propaganda De casa de apostas Quem? O cara lá O genro Ah, você que era o sogro Coisa, né? Já estava fazendo propaganda De casa de apostas Não, disse que a mulher Está na cadeia Ela foi condenada Para uma penitenciária, não é isso? Ah, é? É, disse que essa mulher Já responde, sei lá Sim, disse que ela participou De mais de 20 passagens O quê? Ela participou De um assassinato, né? Tudo Tem um monte de passagem, né? É Imagina Uma moleque Já se meteu Com um assassinato Você vai lá E dá uns pau Nela E bota ela Para abortar É capaz De ser até mentira Essa história Ela botou O pai Para soprar o canto Ele não está dando Para saber O que é verdade E o que é mentira Ah, mas que merda Que lama Agora o certo Foi o ideal Era ver no mundo Que você nem ouvisse Esse tipo de coisa Que desgraça Boa tarde Bora tentar entender Um pouco de Bitcoin Aqui é o lugar, né? Os perfis aí Do Alan, do Renato Fizeram a pergunta aqui Se sou eu Que movimento aqui O perfil do Coste 38 Vamos já falar do curso Que o Saldanha pediu aí Não sou eu, tá bom, pessoal? É um colega aí Que faz esse trabalho Estrondoso E eu falei com eles Olha, deixa Como ele não Não quer se expor e tal Eu falei, olha Deixa eu entrar lá Para falar com o teu público Com o Renato e tal Vamos dar esse presente aí Para eles Foi alugado O perfil Não é seu, né? Isso é alugado, né? É Eu sou a parceira Eu sou a parceira Funcionária aí Do Renato e do Alan No treinamento deles, tá bom? Nossa, funcionária No cuidado Que esse negócio dá merda O pessoal já vai Seu nome é social O negócio de entregar Do meu nome A patrona É dono da empresa Que ofereceu o curso Eu sou a responsável Funcionária eu sou eu Não é isso? Como é? Sou eu É tudo eu E aí, Saldanha? Saldanha falou Que está gostando muito Eu queria saber Se tem aluno Se tem aluno aqui Do treinamento Eu não podia nunca imaginar Que eu ia bater papo Com tantas pessoas Que eu acompanhava, né? Porra, eu acompanhava Durante anos, né? O conteúdo do Júlio E pude bater um papo com ele E acompanhava durante anos O conteúdo do professor Porra, e pude bater um papo com ele Porra, para mim está sendo Muito interessante Imaginável, né? Quem viveu o mundo Há 10, 15, 20 anos atrás Nunca podia imaginar Que você podia mandar um e-mail Para o Nobel Para qualquer pessoa No mundo, praticamente E as pessoas seriam acessíveis Você teria como Como acessar Praticamente qualquer pessoa No mundo Com maior facilidade, né? Está aparecendo um monte De alunos nosso aí Mais de 2.100 alunos já Não, inclusive O cara souber utilizar A plataforma Ele faz o curso grátis, né? Ele chega lá Faz o curso E pede dinheiro de volta Em sete dias, né? É que a gente não está Descartando o negócio Lá para falar Vale a pena Inclusive a gente fazer agora Para prestigiar a galera Que não cancelar em sete dias Fazer a mesma coisa Que a gente fez no inicial, né? Fazer durante as duas ou três semanas Uns tira dúvida Por módulo e tal Não é isso? É, pessoal Quem ficar lá no curso Até a primeira semana De dezembro Em dezembro A gente vai estar fazendo lives lá, tá? Deixa eu falar aqui para vocês A primeira turma Foram mais de 2.000 alunos E a gente fez Quatro aulas ao vivo lá Eu, Renato e o Ala Era dia de sexta-feira também, né? Oito horas da noite Pessoal tirando dúvida E a gente comentava no tinta Aí pegava as atividades, né? Isso Batendo papo lá dentro Falando o que pode O que não pode Porque era lá dentro do Zoom Ficava só entre a gente, tá bom? Também tem um grupo Dentro do Telegram Só dos alunos E é isso Quem entrar lá Para o treinamento Do Renato e do Ala Que está com Preço promocional De Black Friday De R$500 Para R$300 Agora Vai ter acesso A tudo isso É tudo como eles Operam o Bitcoin Certo? E umas lives Lá dentro com a gente Super intimista Sexta-feira Oito horas da noite Bem legal E também está aberto Para filiados Tá bom, pessoal? O curso lá na Hotmart Qualquer pessoa pode ir lá Se filiar E indicar para as pessoas Era uma live É agora ou nunca Ano que vem A gente não vai vender em real Isso acabou a farra De ficar dando dinheiro Na vagabundo Última chance Ano que vem A primeira atividade Para comprar o curso Já vai ser Abrir a conta E comprar Bitcoin, né? Nossa, Renato Outro dia eu estava Indo no shopping, né? Viu umas bolsas de luxo É que eu adorei Para as bolsas de luxo Eu falei, caramba Quando eu lembrei Que a gente pagou De imposto duas, três Da queda Eu falei, caramba Se não tem